Olá linduchas e linduchas, tudo bem com vocês? Estou aqui para deixar umas dicas para quem está tirando saia CNH e quem tem medo de dirigir após ter tirado a CNH. Gente, não precisa se desesperar não é uma coisa de sete cabeças, uma coisa que eu aprendi, porque quando a gente tira nossa carteira de habilitação, tem um colega, tem um vizinho, tem alguém da família que fala, ah, é perigoso você pegar a BR porque você tirou carteira tem pouco tempo, você não tem muita experiência. Gente, beleza, é sempre bom quando você for pegar uma BR, depois de ter tirado a CNH, com alguém, sim, concordo. Porém, tem muita gente que fica falando aí, aquilo ali acaba criando um certo receio na pessoa, uma certa dificuldade. Então, meninas, não liga pelo que os outros vão falar. Se você acha que, assim, eu penso assim, se você foi lá, tirou sua carteira e eles te entregaram a sua carteira, é porque eles sabem que você está preparado para encarar um trânsito em qualquer lugar. Mas aí tem algumas meninas que perguntam, né, ô Jéssica, conta a sua experiência depois que você tirou a carteira, como é que foi essa experiência, o que aconteceu? Meninas, resumindo a história, porque, né, eu estou aqui num cenário bem diferente, estou aqui dirigindo e aqui está um tempo, um tempo muito fechado. Mas vou tentar resumir para vocês. Não liga porque eu não estou conseguindo olhar muito para a câmera, tá, porque estou dirigindo. Mas vamos ao que interessa. Meninas, eu tirei minha carteira em agosto do ano passado. Então, está recente ainda. E quando eu tirei minha habilitação, eu passei de primeira. Mas quando eu fui fazer meu exame lá, no dia que eu marquei minha prova, na segunda-feira eu fui fazer o reconhecimento da área de exame. Chegou na área de exame, meninas, eu fiquei muito nervosa, fiquei muito apreensiva. Ignore esse barulho, porque tem um carro aqui na rua fazendo barulho, tá? Ignore. Na segunda-feira eu fui fazer o reconhecimento da área. E quando eu fiquei sabendo que minha área de exame seria Alipio de Melo, que é aqui de Belo Horizonte, eu me tremi toda, porque lá tem muito morro. As ruas são uns morrinhos bem puxados. Então, eu tinha um pouquinho de dificuldade no controle de embreagem, mas até então eu estava conseguindo fazer tudo bacana. Aí na segunda-feira que a gente foi lá fazer o reconhecimento da área, meninas, deu tudo errado. Tudo errado. Tudo errado. Aí eu pensei, poxa, se hoje, né, eu vim fazer o reconhecimento da área de exame, eu não vou. Eu não vou passar. Se eu errei aqui, não consegui... Meninos, eu não conseguia fazer o controle de embreagem por nada. Eu estava uma pilha de nervosismo. Mas aí, na terça-feira foi meu exame de manhã. Foi, se eu não me engano, foi oito horas da manhã que estava marcado o exame. Oito horas ou sete e meia, não lembro muito bem. Aí no dia do exame foi eu e uma outra moça. Meninas, assim, quando ele me buscou, na segunda-feira, eu fui fazer a... Eu conheci medalha de exame, eu fiquei muito nervosa, muito nervosa mesmo. Mas aí na terça-feira, que foi o meu exame, eu já estava mais tranquila, eu já estava mais calma. E assim, o meu instrutor me ajudou muito, sabe? Era uma pessoa muito tranquila, muito calma. Aí ele conversou muito comigo, não, vai dar tudo certo. Aí eu falava, nossa, eu não vou conseguir, porque ontem eu errei, hoje que é meu exame, eu não vou conseguir. E assim, eu não esperava, sabe? Passar de primeira, por conta do nervosismo. Porém, eu botei em prática tudo aquilo que eu aprendi e tentei ficar calma o possível. Assim, no extremo eu tentei ficar calma. Aí chegou lá na área de exame por volta de um ano, sete e meia, a gente já estava lá na área de exame. Aí a menina que foi com a gente, a outra aluna, né? Ela fez, foi fazer primeiro o teste, o exame. Aí não demorou muito, aí ela pegou, voltou, aí tinha sido reprovada. Aí eu pensei, não gastou nem cinco minutos, eu vou levar a pau. Fiquei com medo, senão eu não consegui, do carro aqui, quando eu saí aqui com o carro, eles vão me dar a pau, né? E eu sou aqueles dois caras lá que seu coração te dói. Resumindo, lindonas. É, aí o que que aconteceu? Eu falei assim, não. Aí eu lembrei do mesmo que eu tô falando, Jéssica, põe em prática aquilo que você aprendeu, não tem erro. Aí eu entrei dentro do carro, respirei fundo, sabe, meninas? E pedi muito a Deus. Falei, Senhor, Senhor, salve a minha necessidade, vem me ajudar, me dá sabedoria. Aí eu entrei. Quando eu entrei no carro, ele falou assim, assim que você estiver pronta, você já pode começar. E ele foi muito rápido, sabe? Assim que eu saí com o carro, eles já mandaram fazer controle de embreagem na descida, né? Que é a marcha ré. Depois a marcha ré, fiz bonitinho. Aí na frente tinha uma rua que entrava a direita. Aí ele falou, entra a direita. Dei seta, olhei o retrovisor do meio, da direita. Bonitinho. Quando eu virei a direita, eles já mandaram fazer outro controle de embreagem, que era na subidinha. Fiz, dei seta, olhei o retrovisor do meio, olhei o da direita. Consegui fazer o controle de embreagem. Fiz, fiz. E nem demorei muito não. Eles mandaram fazer. Eles viram que eu consegui fazer. Eles já mandaram eu sair. Foi super tranquilo. Aí, quando eles pediam pra sair, né? Já tava de primeira marcha. Dei setinha pra esquerda. Olhei o retrovisor do meio, olhei o retrovisor da esquerda. Coloquei a cabeça lá fora e saí. Então o meu exame foi super rápido, meninas. Foi super rápido. E as rotas que eu pensei que eu ia fazer, que na segunda eu fiz, eu não fiz nenhuma. Eu fui pra área mais tranquila. E graças a Deus deu tudo certo. Aí depois fui pra área da baliza. Fiz a minha baliza de primeira. Passei de primeira. Graças a Deus. Aí, resumindo, meninas. Quem tem dúvida, né? Que tirou a CNH por agora. Tem dificuldade de dirigir, né? Pense que é um bicho de sete cabeças. Meninas, não tenha medo. Pega, sai. Sabe por quê? Você só vai vencer o medo encarando ele. Aí, dirigindo, entendeu? Se você ficar acanhada com medo, isso só vai piorar a situação. Eu mesma, eu tirei minha carta na terça-feira. Na quinta-feira, eu fui na loja Uai da minha cidade e peguei minha CNH. Eu lembro que na quinta eu peguei, na sexta-feira eu encarei uma BR. Imagina, eu peguei minha carta na quinta. Na sexta-feira eu já tava pegando BR. E ali, o meu esposo me deu super apoio, né? Ele falou, não, isso mesmo, vai. Porque você vai ter que fazer essa rota agora, toda quarta, sexta e domingo eu tenho que ir pra pegar essa BR. Aí, meninos, eu fui. Nossa, mas vou te falar, não foi fácil, não. Quando aquelas carretas passavam perto de mim, então, nó, aquela ali, eu fui toda dura, toda travada, sabe? Mas foi uma experiência, assim, muito boa pra mim, porque, assim, a maioria das pessoas que tiram a carta, elas ficam, tem umas que dirigem, outras esperam um ano. Eu penso assim, meninas, não façam isso. Se você tirou sua carta, você tem sim capacidade de pegar um carro e ir na onde você quiser. Não deixe ninguém falar que você não é capaz, que você não vai conseguir, que é perigoso. Não dá ouvido a essas pessoas. Vai com fé que tudo dá certo. É só você ir encarar o medo que tudo dá certo. Ai, Jéssica, você deu alguma mancada? Quando você tirou sua CNH, dei? Tirei, tirei sim, foi várias cagadas, não foram poucas, não, foram muitas, foram muitas cagadas. Mas, agora estou aqui, já estou assim, não posso falar que eu estou fera no volante, né, arrebentando, porque ainda não estou mais, que eu já dirijo bem, eu dirijo. Então, vocês que tem medo aí, né, que tirou o CNH, tem pouco tempo, que tem medo de pegar uma BR, meninas, não é um bicho de sete cabeças. Não liga, tá, porque eu estou dentro de um estacionamento aqui e estou fazendo essa gravação. Então, meninas, é igual eu falo, não é um bicho de sete cabeças, é só você ter determinação, coragem, que tudo no finalzinho dá certo. Basta você acreditar que você consegue, que no finalzinho dá tudo certo. Não precisa temer, não precisa ficar com medo, é só pôr em prática aquilo que você aprendeu, que no finalzinho tudo dá certo, tá bom, meus amores? Eu vou ali, meninas, agora no supermercado, porque eu estou com a minha criança aqui dentro do carro, ele está ali no cantinho, bem no fundinho aqui, no cantinho aqui. Depois eu faço outro vídeo gravando, falando com vocês, contando em mais detalhes. Como eu já estava aqui no carro, resolvi fazer esse pequeno vídeo rápido, só para resumir um pouquinho o que aconteceu comigo. Mas eu falo uma coisa, vocês que estão com carteira de habilitação há pouco tempo, não tenha medo. Porque assim, se você ficar em casa...